Já, já faz malcota que não vejo essas copotas de Ferrari, elas gostam, se faz, se não sai da bota Não me desce, se tu faz aquela proposta, viu que é incubendo o vinho, só ideia de malancar E ela ouviu, eu na liga, sou com o DK Falando aonde tá aquela de teto solar, e ela sorriu, quem viu seus olhos brilhar Fico ofegante de saber que era uma vela, mas quero brindar, igual a minha mente Já que tá encomendado, passo minha ponta corrente, da minha quebrada saquei ela de repente Fui bem, me dei na água, com giro, na tiradente, solendo a maloca pra ver lá que o sofredor Eu não tenho culpa que minha estrela brilhou, isso que é foda, Deus e Deus que é foda De S mil na cura é foda, retrovisor Vai jogar um D, pega o cavalinho, não paga um pau pra nenhum, usa pouvinho Só dou P&E, site conversível, meu doze mala do nem mais combina com o escote Cabe a nós se levitar, na ascensão de triplicar, mostra a conta do maloqueiro, num cara e pro nasce a pérola vangloria Cabe ela se bagunçar, chama no Conec bar, sua presença não tem beijo Um pingo na igreja, basta pra nós cruzar Vi a caminhão da central, comprei um motozorte A ter sido dourado, fiz um telescópio Porrada caiu no chão, a câmera explode Inventar uma falsa multa, quer sair, deu mole Adivindando no poço, olhares de devorte De espécie do meu poço, que o mundo se move Trombei no Kevin, na engenheira e fio pro Love Story É hoje que os maloca se te comem, a puta do jota Ligue PH com uma galã na porte Mófita no pião, Tromami, quadro da civil A sorte é que o GP tava no meu rebote No carro do Lelê tinha guardado 30 mil Mas peraí, nós é cantor, não deu outra, liberou Do trau dos 30 mil, nós gastamos na palada Então que faz o favor? Pedeva pros moleque, camarote pra direita Deus abençoe a zona leste Eu sou da quebrada Sou zona norte, Zaki, nasci nos prédios Eu sou revelação Os bicos se revelam Vê o gordinho, tá de meca, na favela Virou tubarão Eu sou da quebrada Sou zona norte, Zaki, nasci nos prédios Eu sou revelação Os bicos se revelam Vê o gordinho, tá de meca, na favela Virou tubarão DJ Nenê, tá tocando nas quebradas De fato, Igor, aí com os maloqueiros, tá vivendo A conta deu aquela engordada Lançou a goma na praia e a onde corta o vento Tina que dá cabeça aos pés Dentro da Q7 eu passei de teto aberto No meu time só camisa 10 Ela quer dar a buceta e ela sabe que eu não perco E não, os atras de puta cinco da madrugada Eu, o Kevin, o Lerê, o Ian e o PH O Wiggy de Porsche, calor e caixão Vai baixar nas vagabundas, deixa ela desfrutar Ela sabe que a gente tem garra de bagagem Vai descendo que o bote vai voltar Ela sabe que a gente tem garra de bagagem Vai descendo que os maloca vai voltar Desce, 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 desce Desce, 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 desce Vai descendo o goi da GF E vai descendo pro neném da GF Vou de pé firme na missão Peço direção Vai, proteja os bons e nos invada a morte Hoje a precisão bateu no meu portão E me fez um convite e me chamou pro GF Mó fita no meu carro, o rio, eu guardo 30 mil Viu lá no seu resgate, no topote da civil O cavaleiro e o Kevin perto do Jardim Brasil Doutor, nós é cantor, toma o seu e nós sumiu Doutor, nós é cantor, toma o seu e nós sumiu Doutor, nós é cantor O Fiprex na praia em Bahamas Sete quartos pra cada capada Sete breques tá na vida mansa Sonega do pretório, nós também vai tirar onda Fim do jet, prepara as rancha Paniquete em troca do lança Se oferecem ter uma boa casa Me chama pra cama, ou vira de vacã Não tenho medo do meu medo Faço ele ter medo de mim Assim, faço o din-din Vem fazer, vem fazer Liberdade, cantor Ronaldinho Tão querendo um pedaço de mim Muita fé, inveja, passa longe Como tá o pião do meu bonde O canque e o aço tem de monte O aço tem de monte O CKs que estralou Tô com duas galvalas Quis conhecer minha queimada E as partes bem se ligou nada Cofre 24K na cara Foguetão de Natal, tá na bala O Gizão, geladão, tá na taça Zona, noche, na área Cofre 24K na cara Foguetão de Natal, tá na bala O Gizão, geladão, tá na taça Zona, noche, na área O Gizão, fome, na área Obrigado.